Olha, moradores do bairro Alto das Brisas entraram em contato com nossa equipe de reportagem para relatar problemas de infraestrutura presentes no local. Lixo, mato, falta de iluminação e mais outras situações que tiram o sono de quem vive por lá. O depoimento da manicure Talita já diz muita coisa. Imagine viver em um local onde falta segurança, porque simplesmente também falta o básico, que é a iluminação pública. Só na rua da minha casa tem 30 postes apagados. Vai fazer 7 anos que eu moro aqui e nunca vi essa iluminação na rua da minha casa acesa. Aqui na principal do Alto das Brisas é totalmente precária a iluminação, principalmente no início da rua, né? Que é totalmente escuro e é um perigo para a gente que é morador. Aqui acontece muito assalto, vocês se sentem inseguros? Totalmente. Principalmente acontece muito furto e muito também acidente ali na principal, né? Por a iluminação ser precária aqui no Alto das Brisas. Como se não bastasse, só que dessa vez, qualquer hora do dia ou da noite, quando você chega no Alto das Brisas, os buracos logo aparecem. Que eu diga a este morador que não aguenta mais essa situação. Se você pensa que a lista de problemas que afeta o Alto das Brisas acabou, ainda tem mais. Segundo os moradores que já pagam em PTU, falta uma creche. Até a gente de saúde não entra aqui no bairro. Falta também uma unidade básica de saúde para atender a população. E além de tudo, também falta água nas torneiras. A gente aqui está muito esquecido morando aqui em Mossoró. O problema da água aqui começou já há cerca de três meses e eles ligam quando querem. A água chega até o ninho e não chega aqui nesse bairro, certo? E o lixo aqui, né? Tem bastante lixo. E o mato, a prefeitura esqueceu o nosso bairro. Não faz mais a retirada de mato. Quando o Alisson Bezerra ganhou, né? No início do mandato dele, ele começou a retirar o mato e aí acabou abandonando e até hoje. Diante de todos os desafios mostrados na reportagem, a população pede saídas. No Alto das Brisas, hoje vivem mais de 3 mil famílias. Meu apelo, na verdade, para cá é que o prefeito de Mossoró vise a nossa população aqui no Alto das Brisas. Porque a gente é totalmente excluído. Excluído. Não dá mais para ficar do jeito que está. Não dá mais para ficar do jeito que está.